A campanha para as eleições de 2010 já começou. Este ano, a disputa promete ser muito acirrada. Para o Senado, o candidato Blairo Maggi é apontado como favorito. Mas ele não quer saber dessa história e já está trabalhando, e trabalhando muito. Por isso, em quatro dias, percorreu 1.500 quilômetros, passando por 11 municípios e três distritos do Médio Norte e Noroeste de Mato Grosso. Neste momento, estamos em Conselvã, distrito de Aripuanã, já pertinho de Rondônia. Todos falam que nós temos uma das escolas mais bonitas do Mato Grosso. Temos realmente uma das escolas mais bonitas, e estamos projetando ela para ser do Brasil. Todos nós de Conselvã sentimos orgulho, é um cartão postal. Sábado e domingo, nós não temos um lugar de sair, não tem praia, não tem shopping, nada. O pessoal vai visitar a escola, a escola é aberta nos finais de semana. É um ponto de referência da Conselvã. Pessoas de Rondônia que vêm, que passam aqui, ficam maravilhadas, falam que nunca viram uma escola como essa. E esse trabalho, então, é graças ao Blairo Maggi. Olha, eu vou contar uma história aqui, não sei se vocês vão deixar colocar. Eu estava, quando eu era vereador, eu estava indo para Cuiabá, parei lá na ponte do Rio de Uruena, tinha um cidadão lá, e era bem na época da eleição, para a reeleição do Blairo Maggi. Ele disse bem assim, olha, se o governador mandar me dar uma surra, na quinta-feira, antes da eleição, e no domingo, eu levantar e mexer o dedo, ainda vou lá e voto nele. Ou seja, a avaliação do Blairo Maggi é 100%. É uma pessoa que, no estado do Mato Grosso, foi o divisor de águas, é o estado antes e depois do Blairo Maggi. Ele tem uma visão futurista, ele é uma pessoa que, eu acredito muito no trabalho dele, e no Senado Federal, ele vai ser um dos senadores, consequentemente, um dos senadores mais atuantes do nosso país. Beleza.